Olá meu povo, súmula vinculante número 24, palavras-chave, crimes contra a ordem tributária. Vamos direto para a súmula. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previstas no artigo 1º, incisos 1 e 4 da lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Se a gente for ler o artigo 1º dessa lei, da lei 8.137, diz o seguinte, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas, omitir, fraudar, falsificar, elaborar, distribuir, emitir, negar ou deixar de fornecer e tudo mais. Aí vocês vão lendo aí, pena de 2 a 5 anos de reclusão. Vamos lá, a gente fez um vídeo especificamente para explicar esses crimes contra a ordem tributária. Se você ainda não assistiu, por favor, dá uma olhadinha aí que dá para, eu acho que a gente consegue esclarecer um pouquinho mais nesse vídeo. Essa questão aqui, ela é bem interessante, porque basicamente quando há um auto de infração, ainda não ficou constituído, antes do auto de infração, não ficou constituído o, aqui ó, não há o lançamento definitivo do tributo, não há o crédito tributário para ele em si. Então, enquanto não ocorrer isso, não há o que? O crime, a materialidade do crime. Vários professores aí, grandes professores, falam sobre as atequinhas dessa súmula, mas o Estado quer receber, ele não quer botar rico na cadeia, quer receber o dinheiro dele, ponto. Eu vou colocar algumas questões aqui, olha, inviabilidade da instauração de persecução penal antes da constituição definitiva do crédito tributário. O que estava acontecendo? A administração tributária, o auditor fiscal, viu o crime, mandava para o Ministério Público para ele entrar com a ação penal. Não pode, não acabou ainda, não tem um lançamento definitivo do tributo, não pode. Possibilidade de mitigar a súmula 24, ele fala aqui em avaliar os casos concretos para ver se tem particularidade. Por quê? Porque se não há o lançamento definitivo, pode ocorrer a prescrição aí. E aí o que alguns fazem? Tem até aqui, eu deixei para vocês lerem. Embaraço na fiscalização tributária. Instalação do inquérito policial para apurar outros crimes. Pode, isso pode. Se é questão de prova, dá com pau. Está aí na descrição do vídeo, não deixe de ler esse texto que está aí não. Prescrição e lançamento definitivo do crédito tributário. Olha, já assentou-se necessário o lançamento definitivo do tributo para tipificação do crime, iniciando-se daí a contagem da prescrição. Conta-se a prescrição ali criminal a partir do lançamento definitivo do tributo. Vamos lá? Ah, uma coisa interessante. Esse aqui eu vou parar por aqui. Súmula vinculante 24 e crime de descaminho. Gente, sonegação fiscal é crime de rico. Descaminho é crime de trabalhador, de pessoas mais humildes, que vão lá no Paraguai, trazem uma muamba, trazem alguma coisa falsificada e trazem para cá para vender. Descaminho é você trazer para dentro do país produtos proibidos. Então, você traz relógio, celular, anabolizante e tudo mais. Aí há questões até da Anvisa, tudo bem. Não vou nem entrar na parte de anabolizante, não. Mas essa parte proibida aí de Paraguai, a pessoa não se enquadra aqui. Por quê? Porque descaminho não é crime tributário. Ponto. E eu vou parar aí. Aí tem outras questões, eu deixei aí. Tem uma questão aqui de extradição, mas é tão complexo. Eu acho que só quem é concurseiro vai gostar de ler isso daqui. Porque, na verdade, não necessariamente outro país que estava pedindo a extradição precisava seguir a Súmula vinculante 24. E aí, para eles, lá é crime. Ponto. Pai sério, né? Lá é crime. Então, para eles, aí o STF autorizou a extradição e deixou seguir o processo por lá. Ah, espero ter esclarecido. É uma Súmula meio confusa. Ela, até vocês podem olhar vídeos aí falando sobre ela. Elas caem literalmente assim em provas. Não tipifica crime material quanto à ordem tributária. Antes do lançamento, definitivo do tributo. Qual é a grande pegadinha aqui? Que aqui vai ter o inciso 4º. E o artigo 1º vai ter o inciso 5º. Aí o que eles colocam? Colocam aqui ao invés do 4º, 5º também. E aí derrubam um monte de candidato bem preparado aí. Espero ter ajudado. Compartilhe, comente, curta. Clica aí no sininho para receber nossas notificações. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.